O delegado Cleiton Moraes Dias, da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, é investigado por estuprar a Miss Trans Jade Fernandes. Esse crime aí, Nicole, teria acontecido quando ele ofereceu uma carona pra ela e uma outra mulher após saírem de uma festa ali em Goiânia mesmo. De acordo com os relatos da vítima, ele teria deixado a primeira mulher em casa e seguido pra casa dela. Ela disse que não lembra muito bem o trajeto, acredita que foi dopada por ele e aí ele para o carro em um lugar escuro, pergunta pra ela o que eles iriam fazer agora. Ela falou que iria pra casa, mas ele pega essa mulher, leva ela pra trás do carro ali pro porta-mala e comete esse abuso. A princípio, ela pensou em não denunciar, tomar um analgésico, mas graças a Deus ela tomou coragem, denunciou, pra que crimes como esses não venham a acontecer novamente, né, Nicole? A nossa equipe está acompanhando todos os detalhes e investigação desse caso e mais novidades a gente vem trazendo aqui no DF Alerta no decorrer da semana, Nicole.